Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai ver por onde anda o elenco de Percy Jackson e os Olimpianos. No ano passado, o filme Percy Jackson e os Olimpianos, lançado pela Fox, fez 10 anos. Exatamente faz mais de uma década que esse filme lançou e a gente tá ficando velho, né? Essa é a realidade. O filme é uma adaptação dos livros de Percy Jackson, mas os fãs odeiam esse filme. Super me divirto assistindo esse filme e eu gosto muito, inclusive, do primeiro e do segundo também. Mas eu sei que o filme tem todos os seus problemas lá de adaptação, de que, enfim, coisas deveriam ter sido feitas de uma outra maneira. E você também já deve, e claro, você já deve estar sabendo, que Percy Jackson vai receber uma nova adaptação para o Disney+. Aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo mais sobre tudo isso, então vai estar aqui nos cards. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o que seis dos atores do elenco fizeram depois desse primeiro filme. O primeiro que temos aqui para comentar é o Jake Abel. Ele fez o look no filme do Percy Jackson e logo depois ele fez algumas outras adaptações de livros também. Mas olha, esse menino aí, ele carregou a coisa do flop mesmo. Em 2011, ele participou de Eu Sou o Número 4, que eu também adoro esse filme mesmo, sendo uma farofa gigantesca. O filme em si não faz o menor sentido e ficou até muito triste porque realmente não fez o menor sucesso o filme. E acabou sendo cancelado, né? Não tivemos as outras sequências da série dos legados de Lauren, que eu amo. E em 2013, ele fez outro flop que foi A Hospedeira, que é também baseado na série de livros. Que no caso também só teve um livro da Stephen Mayer, da mesma autora, de Crepúsculo. Que também, né? A bonita lá não quer mais lançar a sequência, né? Ficou com Deus. E no ano passado, em 2020, ele participou da temporada final de Supernatural. Ele já tinha participado de alguns episódios antes, ao longo da série, e aí ele voltou pra temporada final. Um personagem icônico no filme é o Zeus, que foi interpretado pelo Sean Bean. E ele é também um ator muito conhecido ali em Hollywood. Ao longo dos últimos 10 anos, ele fez muita coisa. Ou a página do IMDB dele é, tipo, bem cheia. Mas eu peguei aqui duas produções que realmente são as mais conhecidas dele. A primeira, obviamente, é o Game of Thrones, em 2011. Porque ele foi o nosso Ned Stark, né? Tudo bem que ele só participou da primeira temporada. Tudo bem. Mas o personagem dele é tão icônico na série que realmente é lembrado até o final. E outro projeto que ele também está participando atualmente é a série de TV Expresso da Manhã. Que agora tá na Netflix, né? Já teve a primeira temporada e vai ter a segunda. E ele participa da primeira e da segunda temporada. Outro rosto muito conhecido que participa ali de Percy Jackson é o Pierce Brosnan. Eu não faço a mínima ideia de como é que se pronuncia o nome desse homem. Mas em Percy Jackson, ele foi o Mr. Brunner ou o Shiron, né? No caso, vai estar aparecendo aqui a fotinho dele. E ele é, sim, uma dessas pessoas que a gente conhece a cara dele, só não sabe da onde. Em 2018, ele fez a sequência de Mamma Mia. O primeiro, Mamma Mia, foi antes de Percy Jackson. Mas o segundo foi lançado em 2018. Então aqui já conta nessa cronologia que estamos fazendo. E em 2021 está previsto pra sair a nova adaptação, né? A nova versão de Cinderela com a Camila Cabello sendo a própria protagonista. E no IMDB, ele tá acreditado, dizendo que vai estar no filme. Mas ainda não tem confirmado o nome dele. Um dos rumores que tem é de que ele vai ser o rei do filme. Então, talvez seja. Nessa foto que as pessoas acharam na internet, até realmente que parece. Outra atriz que eu também bato o olho nela. E eu já sei que eu conheço ela de algum lugar e às vezes só não lembro de onde. É a Rosaria Dawson. Ela foi a Persephone ou Persephone. Eu também não faço a mínima ideia de como é que se pronuncia. E eu separei aqui alguns pontos. Porque essa mulher realmente, ela tá muito batida ultimamente em Hollywood. Ela participou de Jenny the Virgin em 2018 e 2019. Em algumas temporadas ali dessa série. E ela ficou muito conhecida sendo a Clary. No universo da Marvel com a Netflix. Então ela participou de Demolidor, de Punho de Ferro, Os Defensores, Jessica Jones e Luke Cage. Ela participou de tudo isso aí sendo a mesma personagem. Eu, inclusive, assisti algumas dessas séries. E realmente ela é uma atriz incrível. E, mais recentemente, ela participou de um episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Que é também uma personagem super icônica. Essa personagem já tinha aparecido na versão animada. E agora ela está em live action sendo interpretada pela Rosario. É também muito provavelmente que a gente vai continuar vendo a carinha dela em outras produções de Star Wars. E indo agora para os nossos dois últimos astros protagonistas. Que fizeram muita coisa ao longo dos últimos 10 anos. Temos a Alexandra Daddario que fez a Annabeth. E ela sim. Vamos com calma. A nossa querida Daddario, ela fez American Horror Story Hotel em 2015. Naquela temporada icônica que tem a Lady Gaga. E depois disso, ela também fez Baywatch em 2017. Junto com o Dwayne Johnson e o Zac Efron. Eu confesso que também até hoje não assisti esse filme. Mas a minha mãe, ela adora a versão original do SOS Malibu, né? Em 2019, ela ficou conhecida por duas produções diferentes. A primeira delas é Por Que Mulheres Matam. Que, na verdade, não é muito conhecida assim. Só que está agora na Globoplay. E a Globo está fazendo, tipo, vários comerciais com a cara dela na TV. Então, muito provavelmente você já deve ter visto. E ela também participou da primeira temporada de True Detective. Essa, inclusive, ela foi bem sexualizada, né? Né? Hollywood. E a outra produção é também uma adaptação. Que é do Você Pode Guardar Um Segredo. Que ela fez junto com aquele monstro lá do Tim Wolf. Que eu também não faço a mínima ideia do nome dele. Mas é uma adaptação de um livro da Sophie Kinsella. Que está disponível na Amazon Prime. E por último, mas não menos importante. Nós temos o nosso protagonista. O nosso queridíssimo. Talvez o meu primeiro crush da vida. Que foi o Logan Lerman. Obviamente, vocês já devem saber de que ele foi o Neil Percy Jackson. E ele também fez algumas, muitas coisas ao longo desses últimos 10 anos. E eu separei aqui as minhas produções mais icônicas. Aqui, acho que eu mais gosto dele. Em 2011, junto com o Percy Jackson, ele lançou Os Três Mosqueteiros. Que também é um outro filme que tem vários outros rostinhos conhecidos. Inclusive, o namoradinho, né? O marido da Katy Perry. E em 2012, ele protagonizou outra adaptação. Que também é conhecida como o melhor filme que já foi feito na história da humanidade. Que é As Vantagens de Ser Invisível. Ele foi o nosso queridíssimo Charlie. E, né? Eu amo esse livro. Eu amo esse filme. O Logan Lerman é incrível. Em 2014, ele voltou a estrelar um outro filme. Com a nossa queridíssima Emma Watson. Que foi o Noé. Que, no caso, né? É recontando a história da Arca de Noé. Do lance bíblico. Filme de ação muito legal. Mas, realmente, ele não faz o menor sentido. Então, é o tipo de filme que você só tem que ir pra aceitar. E, também, o elenco do filme é muito bom. Tem muita gente conhecida. E a mais recente produção que ele fez foi Hunters, também da Amazon Prime. Que teve a sua primeira temporada em 2020. E tá confirmada pra ter uma segunda temporada. Só sabe Deus quando. Eu espero que esse ano, porque a primeira temporada é incrível. Termina de uma maneira muito, muito, muito icônica. E que você quer muito saber o que vai acontecer depois. Essa série, ele também é o protagonista. E ele descobre que a avó dele era se meter ali com um grupo de caçadores nazistas. E aí, ele vai estar no meio disso daí, também. E, assim, muito bom. E ele também está escalado para fazer um filme chamado Bullet Train. Que vai sair em 2020. Interrogação, porque não sabemos quando é que isso vai acontecer, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia. Mas, no filme, além do nosso icônico Logan Lerman, tem também a Lady Gaga, a Sandra Bullock e o Brad Pitt. Fora que, assim, tem várias outras milhares de pessoas famosas também. Só que esses aqui foram os três principais que eu peguei pra vocês. E esse filme promete ser muito bom, só por esse elemento. Aparentemente, vai ser alguma coisa aí de suspense. Um lance aí, meio investigativo. Então, esses foram os seis astros de cinema que participaram do primeiro filme do Percy Jackson, lá em 2010. E que agora, né? Praticamente 11 anos depois, eles continuam na ativa, fazendo coisas muito famosas. E é muito legal a gente ver como que eles literalmente evoluíram. Porque, nesse caso do Logan Lerman, inclusive, ele tinha uma cara de criança e agora ele está com uma cara de adulto. Se você lembra de alguma outra pessoa que não citei aqui e que também fez alguma coisa muito legal. Deixa aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários também o que você mais gosta que esses atores já fizeram depois do Percy Jackson. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!